A tua vitória já está escrita por Deus, a tua vitória já foi determinada a descer, Deus me mostrou aqui você pulando, mas não é pulando por causa de folia não, pulando de alegria, Deus manda te dizer, prepara, você vai cantar, pular de alegria, comemorar, eu vejo aqui você sorrindo, missionário é impossível, eu vivo com tormento na minha família, no meu lar, no meu casamento, prepare, Deus está dizendo assim, já enviei a ordem, e já foi liberada, e prepare, aquilo que tu não pode fazer, tu tentasse fazer, deu errado, Deus está dizendo aqui, para tu saber que Deus fala contigo, Deus está dizendo, enviei a ordem, e a ordem é uma só, prepare, foi quebrado o laço, você vai cantar, agradecer, porque é vontade de Deus.